Todos, claro que não podemos fugir desse fato né, começar o jogo com um a mais ajuda bastante e o senhor Rafael Silva deu uma bela colaborada né, uma expulsão assim inacreditável que o cara fez, tentou dar no Felipinho, já não pegou do jeito que ele queria, deu no Kaique Rocha. Ele cobrava, pô, queria ter sido expulso com um segundo, acabei sendo só com três. E foi merecidamente expulso, imediatamente expulso pelo árbitro, aliás só o bastidor, como o Diniz e o Alexandre Matos, que é o CEO do Cruzeiro, eles demoraram quase uma hora e meia para aparecer para a entrevista coletiva, eu ainda estava lá na Liga Arena, a nossa transmissão já havia sido encerrada, eles estavam assim soltando fogo pelas ventas e o Alexandre Matos, ele fez um pronunciamento antes da coletiva do Diniz, onde ele só detonou o Rafael Silva, chamou de irresponsável para baixo e disse que dentro dos limites que a lei permite, ele seria severamente multado, a imprensa mineira até especulou que ele seria cortado da delegação, não viajaria para a Argentina, que o Cruzeiro foi direto para o jogo da Sul-Americana contra o Lanús, mas pelo visto isso foi revertido, porque ele colocou um pedido de desculpa nas redes sociais e deve ter implorado lá internamente desculpas e acabou sendo mantido na delegação. Mas foi uma expulsão daquelas bizarras e aí o Atlético não tem nada com isso, se o jogador adversário é irresponsável e dominou amplamente a partida. O primeiro gol até demorou um pouquinho para sair, mas saiu aos 25 minutos numa jogadaça do Julimar, o Bambambã Transamérica, assistência perfeita na cabeça do Pablo, o Pablo encerrando um jejum que durava seis meses, não, cinco ou seis meses, cinco, cinco meses, desde maio, desde o Dia das Mães, no jogo contra o Palmeiras lá em Barueri, que o Pablo não marcava um gol. Teve ali uma lesão nesse período, mas fazia bastante tempo mesmo, considerando o tempo que ele ficou lesionado. Então, encerrou o jejum, um peixinho ali perfeito, abriu o placar. Domínio completo, no primeiro tempo o Cruzeiro nem chegou perto da área do Atlético. Poderia até ter sido uma vantagem maior ali na primeira etapa, mas veio o segundo tempo e logo com 15 segundos da segunda etapa, o Julimar roubou uma bola, o Eric de primeira já acionou o Pablo, que também de primeira deixou o Julimar na cara do gol e o Bambambã Transamérica acertou uma belíssima finalização, tocou ainda no goleiro Anderson, no travessão, 2x0 Atlético. Ali, comecinho do segundo tempo, 2x0 com um a mais, ali o jogo ficou definido. Ao mesmo tempo em que soube administrar, o Cruzeiro chegou uma vez com perigo, depois da entrada no Matheus Pereira. Mesmo com um a menos, dá pra ver que o Cruzeiro tá indo até a última, né, pra se adaptar e pra exercer o estilo do Diniz. O Matheus Pereira entrou no jogo e ele ia buscar a bola no tiro de meta, no pé do goleiro Anderson. Em alguns, ali, duas ou três vezes, o Cruzeiro até conseguiu envolver o Atlético até certa altura, mas só uma chegou com perigo, que foi o chute do Matheus Pereira torto pra fora. Fora isso, não teve nenhum risco o jogo inteiro, fora essa chegada aí, depois que o meia da seleção brasileira entrou no segundo tempo. E veio esse terceiro gol que a gente ouviu agora. O Atlético tinha acabado de fazer alterações com a entrada do Zapeli e do Mastriani. Uma jogada bem trabalhada, que o Zapeli soltou uma bomba ali de fora da área, da entrada da grande área. O goleiro espalmou. No rebote, o Coedio e o Nicão primeiro trombaram, um atrapalhou o outro, mas a bola sobrou na medida pro Nicão fazer um gol característico dele. Ajeitando pra perna esquerda e batendo no canto, um belíssimo chute. Terceiro gol do Nicão, em seis que o Atlético marcou sob o comando do Lúcio Gonçalves, ofensivamente. É o destaque da equipe desde que o Lúcio assumiu o time. Então, no sábado, aconteceram assim várias coisas. Pela primeira vez com o Lúcio, o Atlético saiu na frente. Pela primeira vez com o Lúcio, o Atlético venceu. Pela primeira vez com o Lúcio, o Atlético não tomou gol. E claro que também teve muito do clima que foi criado. O chamamento dos jogadores primeiro, já nas entrevistas depois do jogo contra o Flu lá no Maracanã. A diretoria que a gente criticou corretamente, na minha visão, aquela primeira nota lá jogando a responsabilidade pros sócios. Mas no mesmo dia já saiu a promoção de ingressos com ingressos mais acessíveis pra sócios primeiro. Depois pra não sócios e essa campanha que gerou tanta discussão e eu entendi como... E acho que foi uma ótima campanha nesse sentido de marketing pra atrair ainda mais gente pro estádio e pra criar ainda mais um clima que foi criado. Aí eu comentava que fora do ar com o Edgar e também é a opinião dele, dos jogos mais recentes aí do Atlético, sei lá, fora a final da Copa do Brasil de 2019 e a final da Copa Sul-Americana de 2018. E o Lúcio também falou nisso na coletiva. O clima no estádio lembrou-se das finais que o Atlético conquistou títulos. Foi o jogo que tinha mais dificuldade pra ouvir o retorno, pra se comunicar com os companheiros dentro da transmissão. Faltando ali 15 minutos pro jogo, a hora que eu fui pro meu posto ali atrás do gol, eu não ouvia praticamente o Juninho que tava ancorando a jornada, o Fernando comentando, o Edgar narrando. Não dava pra ouvir praticamente nada, tamanho, clima que a torcida atleticana criou. Por um lado, é todo mundo unido, né? Isso é um fato pra essa reta final, pra tentar manter o Atlético na primeira divisão. E nos discursos de vestiário que já foram divulgados pelo clube, dá pra sentir essa vivência mesmo, esse sentimento. O discurso do Fernandinho é impressionante na volta dele, citando até gol contra que ele marcou na Copa do Mundo. dizendo que quis muito voltar pro Atlético, porque no pior momento da vida dele, o Atlético deu o suporte mesmo de longe, deu o apoio e foi a casa dele, onde ele foi revelado e ele voltou e agora ele faz questão de tá junto pra tentar manter o Atlético na Série A. Então essa união fez muita diferença e tomara que sirva pra diretoria entender que realmente uma torcida que pode pagar um ingresso mais acessível pode ajudar. Eu sei que não dá pra ser todo jogo ingresso a 30 reais o ano inteiro, mas algum setor, alguma medida, em algum momento, tem que se atender esse torcedor que tem só essa condição. E esse cara, quando foi chamado, foi também. Ajudou também como é agora. Então foi um primeiro pacto, um primeiro passo, perdão, do pacto proposto pelo clube, pelos jogadores e abraçado com unhas e dentes pela torcida. E faltam ainda cinco jogos em casa. Se o Atlético ganhar mais uns quatro, até três desses cinco, não vai cair. Nos jogos em casa reside a força do Atlético, voltou a vencer como mandante, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. E sábado, às seis e meia, tem o segundo ato, segundo ato do pacto, confronto direto contra o Vitória. Já tá fora da zona de rebaixamento, mas pode ficar numa condição, respirando ainda mais, caso vença esse confronto direto contra o Vitória no próximo sábado, Portinho. Valeu, Robson de Lázari, falando aí do jogo de sábado.